E a gente tá de volta com o Bora, uma hora e quatro minutos, a gente teve um probleminha técnico, mas já estamos de volta, viu minha gente? A gente continua falando da caminhada da fraternidade, Emília Nunes já tá aqui com a gente, e olha, a gente falava da programação. Vamos continuar falando, começa às quatro horas com a Santa Missa e depois sai pela Avenida Freire Serafim. Isso, Lucas, mas vamos lembrar algo muito importante antes da nossa saída. Lembrar o tema da nossa campanha, Acende a Fogueira do Meu Coração, a chama do amor, da partilha, da solidariedade, a chama da esperança. Então, às 16 horas do dia 8, nós temos um encontro marcado na Igreja de São Benedito, com o ponto alto na nossa caminhada, que é a celebração eucarística, presidida pelo nosso querido Dom Juarez. Terminou a celebração, Lucas, nós vamos sair em caminhada, mas é uma caminhada animada, em ritmo de São João, acompanhada por quem? Por Flávio Moura e por Soraya Castelo Branco. Então, em ritmo de São João, vai ser uma das caminhadas mais lindas, mais emocionantes que já aconteceu em nossa Teresina. Chegando na Puticabana, que é o nosso ponto final, nós vamos ter um show fantástico do Exército de Deus. É um show de muito louvor. Então, não percam, porque vai ser a mais linda e a mais animada caminhada da fraternidade. Agora, Emília, todo mundo fica sempre curioso com a camisa, né? É muito bonito. Todo ano, uma arte mais bonita que a outra. Olha só que lindo, gente. Olha. Agora, quem ficou interessado em adquirir o kit, como é que faz? Bom, não é mais o kit, né? Devido ao custo muito caro e muitas pessoas, principalmente as mais humildes, gostam de participar, a gente fez só a camisa. Tá aqui na tela, tem quatro cores. A camisa nas cores branca, vermelha, amarela e azul, mas também temos uma opção que já está acabando, essa segunda opção, que são as bagzinhas que você pode colocar a sua água, você pode colocar o seu celular, a sua carteira, certo? A 25 reais a bag e a 30 reais a camisa. É compra? Eu digo que não, sabe, Lucas? Não é comprar. Você faz a sua doação de 30 reais, recebe essa linda camisa com agradecimento pela sua doação, ou você dá 25 reais pela bag e recebe a nossa bag, que hoje só estamos nas cores, que acabou as outras cores, nas cores vermelhas. Então, tem que correr, viu? Quem quiser ainda garantir. E no Paulo VI tem disponível? Pronto, nós temos no Centro Pastoral Paulo VI, nosso ponto de venda, que a gente chama no Quartel General, né? Nosso bazar central. Temos na Rádio Pioneira de Teresina, na Paróquia de Fátima, no Lar dos Idosos, ali em nossa casa, ao lado da Paróquia de Fátima, Centro Maria Imaculada, em todas as paróquias, você encontra na sua paróquia, procure na sua paróquia que você encontra a sua camisa, camisa, faz a sua doação e recebe. Agora, Lucas, o que é que a gente pede? Não deixe para a última hora, porque nós estamos sentindo que sexta-feira esgotam todas as camisas. Olha só, então é bom correr, viu, gente? Agora, Emília, são 29 edições. Sempre é diferente a caminhada para vocês que organizam? Para mim é como se fosse a primeira. Sabe? A emoção, a emoção, aquela vontade de fazer pelo outro é como se fosse realmente a primeira. E a gente queria também comunicar às pessoas que vão de carro, não é? Vocês podem deixar seu carro ali na Igreja de São Benedito ou ali na Puticabana, que é onde vai ser o encerramento, e nós vamos ter van e ônibus levando vocês até a Igreja de São Benedito. Ah, legal! Agora, Emília, por trás de toda essa festa linda que a gente sempre acompanha, também tem uma ação social muito importante, porque todo esse dinheiro arrecadado vão para instituições acolhidas pela ASIA. Eu queria que você contasse para quem está em casa um pouquinho desse trabalho que a Arquidiocese ajuda, que é tão importante. Isso. Com essa doação que você faz, com apenas 30 reais, vocês vão estar ajudando crianças em situação de ruim de risco, jovens, adolescentes em situação de drogadição, idosos, pessoas com problemas de alcoolismo. Então, são muitos trabalhos ajudados pela ação social, com apenas os 30 reais que você faz de doação, você consegue, durante todo o ano, ajudar esses serviços da nossa Arquidiocese. E é uma grande festa, viu, gente? Que esse ano, com o ritmo de festa junina, vai ter quadrilha, vai ter São João, tem a banda Exército de Deus encerrando. Aqui, ó, a imagem do ano passado. Olha só a animação, gente, como é lá. Ali não tem ninguém triste, não, viu, gente? E ninguém cansado, né, Emília? Não, ninguém cansado. Mesmo andando a frente era o fim inteira. Então, tá certo. Eu queria agradecer a sua presença e aproveitar e faça... Olha aqui, ó, pra essa câmera aqui e faça o convite pra quem tá em casa. Ah, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. E lembramos que no dia 8 de junho, às 16 horas, temos um encontro marcado no adro da Igreja de São Benedito, para juntos, unidos pelo amor, pela solidariedade, pela partilha e, acima de tudo, pela esperança, caminharmos em ritmo de São João, pela Avenida Freia e Serafim, encerrando com o nosso grande show com o Exército de Deus. Você não pode faltar, esperamos você lá. Emília, muito obrigado pela sua participação, tá? Boa sorte nessa festa que vai ser linda. Lembrando que a Band Piauí, no passado, ganhou o prêmio de reportagem da Caminhada da Fraternidade. A nossa querida Simone Cássica, que não tá aqui hoje, ela, juntamente com toda a equipe, ganharam esse prêmio e a gente vai concorrer esse ano de novo, viu? Vamos ver se a gente traz esse prêmio pra casa. Obrigado, viu, Emília? Dia 8, Caminhada da Fraternidade. Obrigado, gente.